E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Tem um jogo gratuito hoje aí pra você resgatar. Essa promoção é até em 48 horas. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom pessoal, o GOG.com, a loja aí que é com DRM Free, ela está dando aqui o jogo Hellpoint, nativo Linux. Você tem até 41 horas pra poder estar resgatando. Então corra lá e resgate. Mesmo que você não for baixar o jogo, é só resgatar que ele vai ficar na sua biblioteca. Esse jogo tem nativo pra Linux. Então é só você clicar aqui, estando logado na sua conta, tá? E aí ele já vai resgatar. Simples assim, só clicar aqui. E a GOG.com, ela está com várias promoções aí. Uns descontos muito bons aí, ó. O Hellblade por 14 reais. O The Witcher, um jogo excelente, por 20 reais. Enfim, depois que você clicar ali e resgatar, estando logado na sua conta, é só você ir lá na sua biblioteca de jogos. Depois que você estiver logado aí na sua conta, você já tiver feito o resgate, né? O meu já vai aparecer que ele está resgatado aqui, ó. Que eu já resgatei. Você vai vir aqui no seu nome, ó, Games. E aí ele vai aparecer aqui, ó, o primeiro da lista. É só você clicar aqui, ó. Opa. Clica aí em cima dele. E aqui ele tem as informações. Caso você vai baixar pra Mac, você clica aqui em Mac. E ele fala aqui que você pode baixar pelo... Pelo GOG Galaxy, né? Ou você clica aqui e ele vai fazer o download. O Windows também, ele te dá essas opções aqui, ó. Ele está dividido em parts. Ou você baixa pelo GOG, né? Eu acho que quem está no Windows ou Mac, é mais fácil você baixar pelo GOG. Eu não gosto de usar o GOG aqui no Linux pelo Linux, porque ele é meio bugado, na minha opinião. Ele consome muita memória. E se você está no Linux, é só você selecionar Linux aqui. Clicar nele aqui, ó. Ele vai aparecer já a tela pra você abrir ou salvar. Você salva aí. E aí eu vou mostrar aqui como você vai estar fazendo a instalação. Você pode clicar com o botão direito, propriedades, permissão. Ele já está marcado como um executável. Então você pode dar dois cliques nele aqui, ó. Dependendo do seu gerenciador de arquivos, ele vai executar ou vai pedir pra você executar. Você pode executar por aqui, ou você pode também clicar com o botão direito, abrir o terminal e simplesmente digitar aqui, ó. .barra, helppoint e dar um tab que ele já vai completar. Vai dar Enter. Eu gosto de fazer assim porque você pode estar acompanhando aqui todo o processo e ver aonde pode vir a ocasionar um erro. Então ele vai abrir o instalador aqui, ó. Você vai dar um Next. Pode dar um Next. Ele vai falar pra você se você concorda com a licença. Eu vou dizer que sim. E aí ele vai pedir o local que você quer que faça a instalação. Ele está pegando a Homer, mas eu vou trocá-lo aqui. Eu vou jogar aqui na minha pasta de letras aqui, ó. Vou criar outra pasta, como eu sempre faço. E vou dar o nome de helppoint. Vou dar um Enter, né? E vou dar um Open. Então ele vai instalar lá na minha pasta que eu costumo instalar meus jogos. Vou dar o Next. Ele vai pedir aqui se você quer criar um atalho no menu ou no desktop. Eu vou deixar aqui só pra ele criar no desktop, tá? Eu vou dar o Next. E aí ele vai começar a fazer a instalação. Eu vou pausar o vídeo e já retorno. E aí ele já finalizou a instalação aqui, ó. Você vai dar um Finish. Você pode ver aqui no Terminal, ó. Ele finalizou. E aí como eu coloquei lá pra ele criar um atalho, ó. E eu vou executá-lo aqui. Dei dois cliques. Pronto. Deu uma travada, né? Eu executei ele a primeira vez. Ele deu uma travada aí. Eu vou executá-lo pela segunda vez aqui. Pra nós vermos. Pronto. Ele foi. Agora ele foi. Então... Caso aí no seu ele trave pela primeira vez, você mata o processo dele com o monitor de sistema. E executa ele pela segunda vez. Vocês viram que pela segunda vez ele abriu aí. Só deu uma travadinha. É um jogo bem bacana. Vamos esperar ele carregar. E o Mango Hood já funcionou sem problema nenhum. Esse jogo ele foi modificado, né? De OpenGL pra Vulkan. Aqui no Linux. Vamos ver aqui em Sections. Ele tem a linguagem aqui em português do Brasil. Não vou mexer mais em nada. Áudio. Eu só vou mudar aqui pra 7.1. Gráficos. Foi screen exclusivo. Eu não vou mudar. Tá 1080p. É... Shadows Anti-Aliase. Eu vou desligar esse Anti-Aliase. Eu vou dar em iniciar aqui. Vou dar um novo jogo. Vou digitar aqui RB Games. Pressione ou inicio um controle. Ah! Agora ele funcionou o controle. Então ali no menu ele não funciona. Quando você vai entrar no jogo, ele funciona o controle. Só uma dica. Quando esse vídeo for postado, vai ter se passado algumas horas. Então você corra lá e resgate o seu jogo. Um bom jogo para estar se jogando aí gratuitamente. Eu vou pular aqui, tá? Vocês viram com a cutscene. Eu já trouxe esse jogo numa versão desbloqueada no canal. Mas aqui, uma versão nativa é sempre bom, né? Ele tá rodando aí, ó. A 50 FPS. Mesmo eu estando capturando a tela. Deixa eu ver os botão aqui. Ah, é cura. Como é que faz para correr? E aí, tem que... Tem que pá. Bom, pessoal. Então eu não vou ficar entrando muito em detalhe aqui. Vou parar já essa gameplay aqui. É, ué. O jogo tá funcionando aí super bem. Tá rodando aí na casa de 58. Eu tenho uma perca aí por causa do... Da captura de tela do ABS Studio. Então eu vou... Sair aqui, ó. Ó, aqui na tela do menu, ele... O controle funciona assim, tá? Eu vou sair aqui. Caso você queira desinstalar o jogo. O que você pode fazer? Você pode estar indo lá na pasta onde você instalou. A minha tá aqui, ó. Hellpoint, ó. Hellpoint. Vira aqui, ó. Executar. Dá dois cliques e executar. Eu vou fazer desta forma agora. Eu vou executá-lo aqui, ó. E aí ele vai falar se eu quero desinstalar. Eu vou dizer que sim. Ele vai fazer a desinstalação. Eu vou dar um finish. Deixou essas pastas aí, mas... É questão de você depois vir aqui, ó. E apagar ela. Então corra lá e faça esse resgate pra ele ficar na sua biblioteca do gog.com. E se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.